Hoje vamos experimentar o BMX Kids. A capa parece mesmo uma das capas originais do Reino Unido. Só que a cassete não é. É uma pena, mas é o que temos. Este jogo apenas tem aqui estes gráficos à frente, que não dá para perceber bem o que é o quê. Ora, vamos ver a capa por inteiro, é isto. BMX Kids. A capa é muito simplista, não dá para perceber se o jogo vai ser bom ou não. A imagem apenas tem uma cor, o que pode ser sinal que o jogo é apenas com uma cor. Mas isto é muito estranho porque nem sequer tem a indicação da velocidade, nem das mudanças da bicicleta, nem nada. Portanto, é capaz de não ser estes os gráficos. Já a puxei para a frente, agora está a puxar para trás. Vamos a isto, vamos descobrir o que é que nos espera. Esta cassete está estragada. Se vocês repararem bem, ele está a dar o som. E, de repente, corta. E o som que vem a seguir já é de estar a carregar outro conteúdo. Não faz aquele... Só está a fazer a parte final. E depois salta para os bytes. Portanto... É aquilo que aparece. Alguém clicou no REC porque isto não tem a patilha partida. Pois é, meus amigos, isto é o que dá quando não se partem as patilhas das cassetes. Por isso é que nós devemos sempre partir as patilhas. Portanto, este jogo está completamente inutilizado. Vamos ver o que é que se passa no lado B da cassete. O que é que se passa no lado B da cassete. O que é que se passa no lado B da cassete. O que é que se passa no lado B da cassete. O que é que se passa no lado B da cassete. O que é que se passa no lado B da cassete. O que é que se passa no lado B da cassete. O que é que se passa no lado B da cassete. O que é que se passa no lado B da cassete. O que é que se passa no lado B da cassete. O que é que se passa no lado B da cassete. Tchau, tchau. 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 a tentar gravar por cima, não é? Vamos guardar esta cassete para o projeto MaxDween. Quando arrancar vai ser giro, espero bem que funcione. Desta cassete está tudo.